Pergunta Então a palavra é Que a gente tem que descobrir Qual é a alternativa que tem um sentido parecido Com fufu Então se dando bem Eles se dão bem Então fufu é Pode pensar assim Quando casa Só fica reclamando Então é Marido e esposa Então é um casal Porém é um casal que já é Casado, não é simplesmente Namorado e namorada Ok? Fufu é casados Casal, casado